O terceiro prêmio hiper sorte do último domingo de 5 mil reais saiu para dois felizes ganhadores e um deles é daqui da cidade de Malé, onde eu estou agora para conhecê-lo e parabenizá-lo, o senhor Adenilson Martins, que é do bairro São Pedro. Tudo bem com o senhor? Feliz? Nossa, muito feliz, tudo tranquilo. Tem mais um momento aí especial que o senhor é ponto pé quente. Conte para o pessoal de casa como que foi isso, ganhar duplamente. Então, a gente já vende hiper sorte há tempo já e sempre a gente está comprando, né? Toda semana a gente compra. E essa semana tinha sobrado 11, daí um amigo meu ainda pediu para segurar 10 para ele e ficou aquela lá que foi a ganhadora. Levou essa sorte, então, além de ser o nosso ganhador, ainda ganhou como ponto pé quente. Que maravilha, né? Nossa, que maravilha. É aniversário especial, é essa mudança acontecendo e ainda ajudando a Pai Brasil. Com certeza. E que maravilha. E que continue assim, sempre tendo prêmio aqui para Malé. É isso aí, que o vento da sorte sempre venha para Malé. E daqui seguimos para São João do Triunfo, onde vou conhecer o outro ganhador do terceiro prêmio. A carreata aí, pessoal, chegou em São João do Triunfo. E no último domingo, no terceiro prêmio de 5 mil reais, nós tivemos dois ganhadores. E aqui nós vamos conhecer quem dividiu o prêmio. É ela, a dona Adriana Antunes Ferreira, que está feliz. É da zona rural, Pinhalzinho, e veio receber o seu prêmio. Como a senhora está? Muito feliz. Ganhar esse prêmio vai fazer a diferença na sua vida? Esse valor a senhora vai usar de que maneira? Por enquanto ainda vou deixar guardado, daí daqui uns dias eu vejo o que eu vou fazer. Aquela poupança? Isso, isso. Ah, que maravilha. Então vamos confiar e acreditar que um dia a sorte vem? Um dia a sorte chega. Eu acreditei, comprei e ganhei. É isso aí. Participe você também com o Hiper Sorte. Acredite e confie que um dia a sorte vem. E ainda ajude a Pai Brasil. E agora nós vamos ver os prêmios do próximo domingo. Comprando o Hiper Sorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização.